E quer contar, então, como você conheceu ele? Como você conheceu ele? A gente se conheceu no posto de gasolina. Parece bem história de firmozinho. Você foi abastecer? Eu tenho quatro cachorros. Não, eu tava parando lá que eu ia viajar pra Manaus de novo. E aí o meu cachorro cheirou ele. E ele tem um pet shop. Então ele fede a cachorro, né? Não, pra cachorro, ele fede a cachorro, né? E aí ele falou, ah, eu tenho um pet shop. Aí eu falei, ah, eu vou viajar pra Manaus. Eu vou precisar deixar o meu cachorro em algum lugar. Aí ele pegou o WhatsApp e aí foi. E aí? Aí foi, foi, foi. Até hoje o cachorro tá ficando lá. Sim. Não tem jeito. E aí tem dois filhos, uma família. Ah, tem filho. E eu sempre falava, eu nunca vou namorar alguém que fuma e tem filho. E que tem filho. Ele fumava e tinha filho. Porque eu pensava, né? Nunca que um cara vai me apresentar pros filhos. A gente tem esses medos. Oi, tudo bom? Você conhece os filhos? Graças a Deus, já morou comigo um. O outro também eu conheço. Nunca me desrespeitaram. Nunca fizeram nada. Qualidade deles? O de agora tá com 17. Mas morou com a gente dos 13 aos 16 na pandemia. Olha, que legal. Ah, eu achei legal. Foi horrível. Foi babado, querida. Foi assim. E o outro tem 22, já é pai também. Nossa, ele é pai jovem. É, né, filha? Esculha. Então você, de certa forma, é a avó. Eu sou madrasta. Mas os filhos deles estão encaminhados. Um mora lá nos Estados Unidos com a mãe. O de 17. O de 17 e o de 23 mora aqui. Ai, que interessante, legal. Ai, mora só nós dois há seis anos já, casados. E te tratam super bem. Graças a Deus também. Ai, eles nunca tiveram. Ai, a gente foi um ano babado assim. Ai, traveco, gay, tô na alcura. Ai, quando eu falei o quê? Pera só. Fui lá na loja. Fala agora. Oi, amor, tudo bem? Acabou. Depois daí, nunca mais. Ai, que eu não sabia como falar. Falei, meu cu. Sabia assim. Agora sabe. Eu queria chamar a polícia. Falei, pode chamar, filha. Tem tudo de mensagem aqui de você me... Ai, que babado. Acabando comigo. Mas hoje em dia me ama também. Manda mensagem pra mim. Como é que tá meu filho. Ai, que fofo. Azul. Chegou umas perguntinhas, eu vou ler. Tudo bem? Tá preparada? Claro, querida. Porque pra pergunta dos outros, mano. Não posso me responder. Vamos lá. Luciana Gonzalez. Uma gata e uma tigresa na live. É uma zebra, na verdade. Elvis Oliveira. Obrigada, Elvis. Elvis não mandou pergunta. Só mandou o superchat mesmo. Pode fazer pergunta aí, Elvis. Manda que o João pega aí pra você. Ana. Que live perfeita. Estou aqui hipnotizada. Mai. Ó, já ficou íntima. Mai, como ter essa dicção impecável? Vocês estão lindas. Como é ter essa dicção impecável? E por aquilo que parece, eu acho que eu sou gaga às vezes. Sabia? Quando eu fico muito nervosa, eu meio que tremo a minha língua. Até sabe que às vezes eu faço isso. Mas não sei se chega a ser a palavra gaga. Eu não sei. Ou se é algum tipo de nervosismo, né? Mas eu acho que eu não tenho a discrição, não, hein? Eu acho que tem a discrição boa, sim. Eu acho que tem a discrição boa. Eu vou estar aqui agora toda terça-feira. Vamos lá, gente. As duas agora. É, Rodrigo... Rodrigo Moussi. Cadê o Moussi? É o Pessoa. É o Pessoa? É o Pessoa. Ele mora em Madrid. Pô, de acordo com a gente. Tem um fuso horário. São cinco horas agora que chegou o horário de verão lá. Então, às vezes, esse horário ele tá dormindo, mas ele vê depois. Um beijo, Rodrigo. A Luciana, que mora nos Estados Unidos, é o contrário. Por isso que ela tá aqui. Porque é mais cedo lá, duas horas. Então, ela consegue estar aqui por causa disso. Rodrigo Ribeiro. Ó, dos Estados Unidos também. Paula e Maiana. Duas queens. Maiana e Paula. Já ouviram falar de Carly Minogue? Ô, amor! Claro, lógico. Se sim, já performaram alguma música dela? Eu performei In Your Eyes. E In Your Eyes, eu acho que só lembro dessa que eu tenho performado. Porque parece que eu sou péssima de cantoras. Eu comecei a conhecer cantoras do Pusquedals pra lá. A Kim conhece tudo, bicha. Conhece todas as cantoras, todas as músicas. Não conheço ninguém. A Carly é dessa época pra cá. Até um pouco antes. Eu não conheço muito de música. É aquela... It's in your eyes. Não, não conheço. Só cheio da apresentadora aqui. Não é. Gente... Gente... Não conheço bitMS. Ah, que depois... Ah, que depois... Não conheço... A CIDADE NO BRASIL